Moto G14 galera, aqui ó, um aparelhinho aqui que não desliga pelo botão direto, né? Assim como o Moto G53, Moto G54, alguns modelos da Motorola mais novos aí que usam o mesmo sistema. Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender a desligar esse aparelho aqui utilizando o botão. Mas antes eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito, inscreva, deixa também aquele like, compartilha esse vídeo aí, deixa um comentário abaixo se você conseguiu ou não conseguiu, porque tudo isso aqui me ajuda a criar mais conteúdo, como esse aqui para ajudar vocês. Bom pessoal, para desligar esse aparelho aqui, você precisa dar um toque rápido aqui, no botão Power e o botão de volume para cima ao mesmo tempo. Ele vai aparecer aí a tela para desligar. É só você clicar em desligar, pronto, o aparelho vai desligar aí. Não tem segredo, porém, se você pressionar direto o botão aqui, você não vai conseguir. Bom galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, esse vídeo foi útil para você. Não esqueça de deixar seu joinha, como eu disse, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso aí me ajuda muito a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Valeu, fui e até o próximo.